Em Foz, a suspeita é que o motorista deste Camaro estava apostando corrida na rua e bateu em um outro carro. A batida foi tão violenta que os carros pararam a mais de 100 metros do ponto da colisão. O jovem de 19 anos que dirigia o Uno ficou preso nas ferragens e encaminhado em estado gravíssimo para o hospital municipal. O motorista do Camaro não se feriu. Ele fugiu depois do acidente. O DR informou que um dos pilares de concreto foi destruído com a batida lá em Londrina. O departamento também disse que ainda não é possível estimar quanto tempo a obra de recuperação vai durar.